Asli? Como você cresceu? Olha só, de barba e tudo. Adorei te ver, você tá ótimo. Aí, você emagreceu bem. E aí? É mesmo. Aí, você já atrasou? Já? E os seus planos? Só coisa chata. Ver a piscina, os hambúrgueres horríveis do Becky. Talvez esse verão seja diferente. Por quê? Porque você cresceu? Denis, você aprendeu a nadar? Juro! Oi, Asli, né? Eu sou o Buraki. Aliás, vocês ficam ótimos juntos. É o Denis, ele é tipo meu irmão. Asli é bonita, cara. Ela é bonita. Ela é bonita. O que que tá rolando entre você e Asli? Ela não tira os olhos de você, como se fosse a bolsa dela. Como você cresceu? Cresceu mesmo. Devemos aproveitar ao máximo, sem limites ou obstáculos. Viva como sua manhã não existisse. A gente tá lá e ん. Viva como sua manhã não existindo. Não. Viva como sua mãe. Viva como sua mãe.